Música O JBR Gourmet já te ensinou a preparar drinks pra copa. Agora é a vez da gente fazer petiscos pro mundial, que vão animar ainda mais a sua torcida. Por isso, vamos invadir a cozinha do restaurante Rubaiá. Vem com a gente! Música Estamos aqui ao lado do nosso chefe Roberto. Roberto Felizardo. Roberto, quais são os petiscos que você vai preparar hoje e por que você escolheu esses pratos pra copa? Bom, hoje nós vamos preparar aqui a pipoca gourmet, o nuts gourmet também e um filé com molho roti. E nós escolhemos esses pratos, principalmente a pipoca e o nuts, que normalmente tem estádio, né? Aí a gente trouxe pro restaurante pra servir no Jardim da Copa. Música Música É a pipoca tradicional. Música Música Pintada de sal, aí pra finalizar, que é uma mistura de azeite trufado com manteiga clarificada. Aí a gente só finaliza. Música A pipoca é bem simples, agora a gente vai fazer a macadâmia. Açúcar. Música Um pouquinho de água. Música Você vai deixar o açúcar reduzir e vai virar uma calda ponto bala, que vai ficar nesse ponto aqui. Música Eu vou picar a cebola. Música Um pouquinho de manteiga pra dar uma douradinha na cebola. Música 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 Eu deixo ela só no calor residual mesmo, pra ela ir dourando. Enquanto isso eu pico o filé. Música Música Aqui eu volto pro fogo. Música Duas pitadinhas de sal. Música Que na hora de grelhar, vocês viram que o filé já tava grelhado. Então a gente já grelhou ele com sal grosso. Que é bem mais gostoso. Música Agora a gente vai entrar com o molho roti. Música Deixei ele reduzir bem, pra incorporar bem o sabor. Música Música Um pouquinho de salsinha pra decorar. E é isso. Música Roberto, tem alguma dica que você daria sobre os três pratos pra quem tá assistindo o nosso vídeo, pra fazer em casa? Primeira dica, é vir comer aqui no Rubaiá, né? Que aí prova e sabe o sabor certinho e tenta fazer em casa igual. Pro filé mignon, eu aconselho grelhar o filé ânimo com sal grosso e depois só finalizá-lo na saltese com molho. Pra pipoca com azeite de trufa, um azeite de trufa de qualidade pro nuts, né? O nuts de sua preferência. Pode fazer com macadâmia como esse ou pode fazer com avelã, com nozes, o que você preferir. Tá bom, então vamos pra pior parte, né? Música Muito bom, viu? Delicioso, tá? De parabéns. E esse foi o JBR Gourmet. Tenho certeza que essa copa vai ficar ainda mais gostosa com esses pratos. Teste em casa que vai ficar muito bom. Obrigada, viu, Roberta? Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.